Junto com o mês de novembro, chega também a expectativa do recebimento do 13º salário para os trabalhadores que possuem esse direito. O benefício, que é garantido por lei, vale para quem tem carteira assinada, servidores, aposentados e pensionistas do INSS, e deve ser pago pelos empregadores necessariamente em duas parcelas. No dia 30 de novembro deste ano, termina o prazo para que as empresas paguem os primeiros 50%. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. O cálculo para o recebimento do 13º é feito a partir da divisão do salário bruto do trabalhador por 12 meses. A partir daí, esse valor é multiplicado pelo número de meses trabalhados. Vale ressaltar que o trabalhador registrado possui direito ao 13º proporcional já a partir de 15 dias na empresa. Ou seja, se estiver registrado há mais de um ano, o valor do 13º será o integral que é recebido pelo trabalhador mensalmente. Mas se ele foi contratado, por exemplo, no mês de juro deste ano, o valor do 13º, então, será equivalente a seis meses trabalhados. O imposto de renda e o INSS são descontados só na segunda parcela. É importante estar atento porque o empregador que não respeitar os prazos para o pagamento das parcelas, assim como também quem efetuar o pagamento somente em uma parcela, está sujeito à multa. Caso você possua direito ao 13º salário e a sua empresa não fizer o pagamento, é possível realizar uma notificação no Ministério Público do Trabalho e também no sindicato da sua categoria. E aí Tchau.